Agora você confere uma matéria especial feita pelo Bahia Motor. Confira. A gente está em Porto Seguro e agora o esperado lançamento da Peugeot. Todo mundo contando com esse lançamento e graças a Deus chegou 2008, eu estou ao lado de Marcos Brier, diretor de Relações Institucionais. Marcos, a expectativa do consumidor era muito grande, o momento é propício e a Peugeot acaba de lançar o 2008. Para a gente é uma alegria, né? Eu sempre falo que parece que nasce um filho. A gente trabalha tanto para esse momento e esse momento chegou de oferecer o Peugeot 2008 para os brasileiros, que é um carro, acho que você pôde aprovar hoje em mais variados tipos de terrenos e realmente vai impressionar muita gente. Acho que ele foi feito sob medida para o nosso consumidor, para a gente, para nós brasileiros. Foi feito para o Brasil e eu tenho certeza que vai agradar todo mundo. O consumidor brasileiro está muito exigente. Então a Peugeot está trazendo um carro mundial agora, fabricado aqui, mas é um carro mundial. Quais são os grandes diferenciais do Peugeot 2008? O 2008 ele tem algumas características, né? Ele é um carro que mistura alguns atributos. Então ele tem a dirigibilidade de um hatch, ele é muito gostoso de dirigir. Ele tem a versatilidade de uma minivan, então você consegue colocar um monte de coisa lá dentro dele, tem muito espaço para você aproveitar. E ele tem a robustez de um SUV. Então com o Grip Control, que é um sistema que permite que você use o carro na lama, na areia, ele consegue ir muito mais longe. Então acho que esses são alguns diferenciais que o 2008 tem. Outra coisa é o motor mais potente do segmento, que é um motor turbo flex de 173 cavalos. E a gente também vai oferecer o câmbio automático mais acessível do segmento dos SUVs aqui no Brasil. O consumidor vai ficar satisfeito, porque ele não tem um carro de entrada, mas ele já começa uma segunda faixa com uma gama enorme de coisas que estão vindo direto com o veículo. E aí, o que você fala disso? É verdade, acho que você destacou um ponto importantíssimo. Quando vocês estiverem na concessionária Peugeot para comparar o 2008 com outros carros da concorrência, vocês vão ver a lista de equipamentos que a gente oferece. E é isso que você está destacando, que você percebeu, que é o que o nosso cliente, o consumidor da marca Peugeot vai perceber também. Na ponta do lápis, a gente oferece muito mais equipamento do que a concorrência por um preço muito competitivo. Então, sempre agora os nossos clientes vão encontrar isso. E o 2008 é um bom exemplo. É um pacote robusto, rico de equipamentos por um preço competitivo. O carro é muito bonito, o design é muito bonito, internamente extremamente confortável e amplo e uma digibilidade fantástica. O que vocês fizeram, que ciência foi essa e que receita foi essa que a Peugeot encontrou para colocar esse carro tão interessante no mercado? Na verdade, a gente teve um desenvolvimento muito grande durante... Foram três anos de pesquisas e estudo? Exatamente, três anos de desenvolvimento, com mais de 300 pessoas envolvidas no projeto, engenheiros, mais de 900 mil horas de trabalho, mais de 3 milhões de quilômetros rodados para a gente chegar nisso, nessa fórmula tão vencedora que você gostou tanto. Então, realmente o carro está com uma suspensão fantástica. E as opções de motor que a gente tem, a opção para ele, ou turbo ou aspirado, realmente vão deixar todo mundo muito contente. 122 cavalos de potência na entrada e 173 na saída. É bem interessante, né? É um foguete. O carro está uma delícia de dirigir e, além de tudo, ele te leva muito longe, graças ao próprio formato da carroceria. Ele é mais elevado, então ele tem aquele espírito de SUV que a gente gosta tanto aqui no Brasil. E a gente entrega ainda um pouquinho mais com esse novo sistema Grip Control, que faz com que o carro se adapte a diferentes terrenos. Olha, para você entender um pouco o que é o Grip Control, não é uma atração 4x4, mas dá para brincar. Você pode ir para a areia, a gente tem cinco comandos diferentes. Você pode ir para a areia, né? Gelo, aqui a gente não tem, mas você pode ir também no barro e é bastante interessante. Você vai ver no test drive o que nós fizemos, você vai ver como é interessante. Agora, junto com o 2008, Marcos, vocês estão trazendo uma novidade diferente para a Peugeot. Vocês estão mexendo com a rede Peugeot. Qual é essa grande novidade? Na verdade, a gente está, esse novo posicionamento da marca Peugeot, de oferecer produtos cada vez mais sofisticados, tecnológicos, com mais equipamentos, faz com que a gente também trabalhe com que os nossos parceiros sigam a mesma linha. Então, a gente está trabalhando para que a rede, a gente vai ter 120 pontos de venda e pós-venda no Brasil. E essa rede vai estar muito alinhada com esse novo posicionamento da marca. Então, a gente vai passar a oferecer estruturas de muita qualidade, serviços de muita qualidade, muito eficientes e ambientes requintados. Eu acho que vale a pena conferir, visitar. E, em breve, a gente vai ter um site onde todo mundo vai poder acompanhar o desenvolvimento da rede de concessionárias no Brasil inteiro. Bom, 15 mil pessoas já se colocaram à disposição, querem já comprar o Peugeot 2008. E vocês estão pretendendo vender 1.100 unidades mês. Pronto? Já começa agora, já em abril. É só tirar pedidos? Ah, é o que a gente mais quer. Em abril começa a nossa pré-venda e em maio, no dia 13 de maio, começa a vender para valer. Mas, agora, já na próxima semana, a gente vai começar a já ter pelo menos um 2008 espalhado nos nossos concessionários, para quem quiser conhecer de perto, sentir o cheirinho do carro, já vai poder. E, logo, logo, já começa a tirar pedido e poder levar para a garagem, que é o que todo mundo vai querer. E é o que a gente também quer realizar esses sonhos das pessoas. Olha, vai ser briga de cachorro grande. O mercado recebeu uma série de carros agora novos e carros que vão brigar no topo. E você vai gostar. Acompanhe agora com a gente o test-drive que nós fizemos e sinta o que é o novo 2008. Parabéns e boa sorte aí nas vendas. Obrigado, é um prazer poder apresentar o 2008 para vocês. Espero estar com vocês em muitos outros lançamentos que a gente está preparando ainda para esse ano. Obrigado, é um prazer.